Oi, meus amigos, minhas amigas, voltando aqui no canal. Hoje eu vou fazer pra vocês esse lindo tapete aqui, ó, pra vocês fazerem conjunto com o porta-papel higiênico que eu ensinei na aula anterior, tá? Eu vou passar pra vocês os materiais que nós vamos utilizar. Eu vou continuar utilizando o meu barbante bege, ele é seis fios, a cor dele é 43 e ele é da marca Predileto. Eu gostei muito de trabalhar com essa marca, já esse cor de rosa aqui, salmão que eu fiz, ele é da mesma marca. Nós vamos precisar de uma tesourinha e eu vou usar a minha agulha aqui, ó, de quatro milímetros. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas é de quatro milímetros como eu fiz o porta-papel higiênico. Então, vamos lá? Vamos começar essa nova videoaula e que Deus nos ajude e faça com que tudo dê certo. Bom, pessoal, a gente vai começar fazendo a laçadinha inicial aqui, ó, sem aquela laçadinha inicial se aperta bem. E nós vamos fazer aqui 29 correntinhas. As correntinhas vocês não precisam apertar muito não, tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou fazer as minhas 29 correntinhas aqui, aí depois eu volto com vocês. Bom, pessoal, ó, fiz o meu cordão de correntinhas com 29 correntinhas. Agora, eu vou fazer assim, ó, eu vou contar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. E na quinta correntinha, eu vou dar a laçadinha na agulha e vou fazer um ponto alto. E aqui, ó, pra cada correntinha dessa carreira, a gente vai fazer, vai colocar um pontinho alto. Ó. Eu vou fazer os meus aqui, e a hora que eu estiver chegando aqui, na última, eu volto com vocês, tá bom? Gente, esse é um tapetinho bem fácil de fazer. O meu fiz bem grande, porque eu queria pro meu banheiro, mas não precisa ser tão grande quanto eu fiz aqui, tá? Aqui eu fiz com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Eu fiz com vinte e uma carreiras, mas não tem necessidade de fazer com vinte e uma carreiras, a não ser que seu banheiro seja bem grande. O meu não é grande, não, sabe? Ficou bem, então, por isso que eu aconselho, não precisa fazer tão grande. Não. Então, eu vou fazer aqui, depois eu volto com vocês. Bom, gente, eu fiz aqui, ó. Então, aqui tem que ter, ó, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco pontos. E aqui, ó, eu não fiz a última correntinha. Nessa última correntinha, a gente vai ter que colocar sete pontos altos dentro dela, ó. Então, eu vou contar. Um. Nessa carreira aqui, ó, nós vamos ficar, na realidade, com vinte e seis. E vamos fazer mais seis, na realidade, né? Vou contar sete com esse daqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Peraí, gente, deixa eu puxar o meu barbante aqui. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Deixa eu conferir aqui, que eu me perdi um pouquinho, vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, certinho. Sete. Agora, aqui, ó, nós vamos continuar. Pra cada correntinha da base, e já segurando a linha aqui atrás, nós vamos colocar mais um ponto alto em cada ponto que tiver aqui embaixo. Ó, o primeiro é esse, o segundo. Terceiro. Quarto. E assim, a gente vai caminhar, ó. Colocando um pontinho alto pra cada pontinho aqui de base de... Da carreira anterior, tá? Bom, gente, cheguei aqui no final. Agora, aqui, ó, dentro dessa correntinha aqui, nós vamos colocar, da última aqui, ó, nós vamos colocar seis pontos altos. Por quê? Porque essas três correntinhas que nós começamos, que nós fizemos pra começar, ela já vai contar como um ponto alto. Então, dentro do último ponto alto aqui, pra fechar essa carreira, nós vamos colocar seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Vem aqui, ó, conto uma, duas. Na terceira correntinha que eu comecei as três correntinhas pra fazer, eu introduzo minha agulha, vou puxar e vou fazer um baixíssimo. E aqui, ó, nós já fizemos a primeira carreira do tapete. O mesmo tanto que tem de ponto de um lado, tem que ter do outro, senão o tapete fica torto. Terminei aqui, ó, a segunda volta. Nós vamos começar a terceira volta. O que eu faço? Eu subo uma, duas, três. Quatro correntinhas. Três correntinhas equivale a um ponto alto. E a quarta correntinha é o espaçamento. Venho aqui, pulo um ponto da base, venho no próximo, vou fazer um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no próximo e faço um ponto alto. Nós vamos começar a fazer essa parte agora aqui, ó. Uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha, pulo um ponto da base, venho no próximo, faço um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, pulo um da base, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. E assim eu vou fazer até chegar aqui na curva. Essa parte é a nossa parte reta. A hora que chegar aqui na curva, eu volto com vocês. Bom, gente, tô chegando aqui na curva, ó. Aqui, nós vamos ficar com um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito joguinhos de dois pontos altos. Separados por uma correntinha. Agora aqui, na curva, o que que eu faço? Eu faço duas correntinhas, pulo um ponto da base, venho no próximo, e vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto alto de base, tá? Ó. Faço duas correntinhas, pulo um ponto da base, venho aqui e faço dois pontos altos no mesmo ponto, ó. Então, eu tô separando os aumentos com duas correntinhas. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, pulo um ponto de base, venho no próximo, e faço mais um. Ó. Aqui, eu fiquei com três joguinhos, com dois pontos altos, juntos, separado por duas correntinhas. Aqui, eu faço duas correntinhas, nessa curvinha, eu vou pular um, dois, no próximo, eu vou fazer de novo o aumento. Faço um ponto alto, e o segundo ponto alto no mesmo lugar, duas correntinhas, venho, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço mais dois pontos altos no mesmo lugar, faço duas correntinhas, venho aqui, faço mais dois pontos altos no mesmo lugar. Ó. Então, nós vamos ficar com três pontos altos juntos, no mesmo ponto de base, de um lado, aqui, nós vamos separar com duas correntinhas, e vamos pular dois pontinhos da base, e vamos fazer mais três joguinhos com dois pontos altos no mesmo lugar. Aqui, uma correntinha, pulo um pontinho da base, e aqui, eu vou fazer dois pontos altos pra cada ponto da carreira de base, não é mais dois pontos altos juntos, ó. Faço uma correntinha de separação, pulo um, venho no próximo, e vou fazendo assim. Uma correntinha, pulo um, e eu vou fazer assim até completar oito joguinhos com dois pontinhos altos, um pra cada ponto de base da carreira de baixo. Aí, eu volto com vocês pra fazer a outra curva. Bom, gente, cheguei aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, grupinho com os dois pontinhos altos, um em cada ponto da carreira de baixo. Aqui, eu faço uma correntinha, vou pular um ponto da base, venho no próximo, e faço dois pontos altos juntos. Aqui, eu faço duas correntinhas, tá? Laçadinha na agulha, pulo um pontinho de base, venho no próximo, faço... Tá tão calor aqui, gente, que a linha tá grudando na mão. Um, dois, faço duas correntinhas, venho aqui, pulo um pontinho de base, faço mais dois pontos altos juntos. Então, aqui, ó, eu fiz os três grupinhos com os dois pontinhos altos no mesmo ponto da base. Aqui, eu faço duas correntinhas, e aqui, eu vou pular os dois pontos altos igual eu pulei o de lá. Tá? Venho no próximo, faço um ponto alto, e no mesmo local, mais um ponto alto. A curva aqui, gente, sempre com dois separados com duas correntinhas. Duas correntinhas, pulo aqui, ó, venho, faço dois pontos altos. Aqui, eu faço duas correntinhas, e eu venho aqui, ó, eu pulo esse, eu venho aonde eu fiz as correntinhas, no mesmo local, eu coloco um ponto, ó. Que essas três correntinhas me serviram como um ponto alto. Eu conto uma, duas, três, na terceira, eu introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo, e aqui, eu fiquei igualzinho com dois pontos altos, ó. Tá? De novo. Nós vamos subir quatro correntinhas, três, que é o meu primeiro ponto, e uma de separação. Vamos aqui, ó, em cima do ponto alto da carreira de baixo, fazer um ponto alto, e em cima do próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, e aqui, a gente vai fazer, pra cada bloquinho de dois pontos altos da carreira de baixo, nós vamos fazer de novo, dois pontinhos altos, separados todos por uma correntinha. Eu vou fazer o meu aqui, e aí, depois eu volto com vocês. Continuando aqui, gente, agora aqui, nós vamos fazer a parte oval. Uma correntinha, venho aqui, ó. Pra cada ponto alto aqui, que nós fizemos juntos, os dois pontos altos, nós vamos aumentar um. Então, nós vamos fazer, no primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no mesmo lugar, mais um ponto alto. Vamos fazer duas correntinhas. Vamos vir aqui, vamos colocar também três pontos altos, ó. Um no primeiro, e dois pontos altos no segundo ponto alto. Um. Duas correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha, venho aqui, faço três pontos altos também. Um no primeiro, ponto alto, e dois no segundo ponto alto. Duas correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha, venho aqui, mais três pontos altos. Um no primeiro ponto alto da carreira de baixo, e dois no segundo, no mesmo lugar. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no último. E faço três pontos altos. Um no primeiro, e dois no segundo. E agora, nós vamos começar a parte reta de novo. Então, gente, vai ser sempre assim, ó. Nos aumentos aqui, nós vamos ter... Ah, tem mais um aqui, gente, desculpa, ó. Duas correntinhas, venho aqui, ó. E faço mais três pontos altos. Um no primeiro, e dois no segundo. Então, a nossa base do tapete é isso aqui, ó. Nós vamos ficar sempre com oito grupinhos aqui, de dois pontos altos, um ao lado do outro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Peraí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui, dos aumentos, nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, sempre seis, tá bom? A parte reta aqui vai ser sempre igual. Dois pontos altos em cima de cada ponto alto, separados por uma correntinha. E aqui, nós vamos fazer os aumentos. Conforme for aumentando, vai ter algumas modificações. Poucas, eu acho, mas vai ter. Então, é bom acompanhar o vídeo do passo a passo. Bom, eu fiz aqui, ó, meus três últimos pontos altos, né, do aumento. Aqui, eu faço uma correntinha, e aqui na parte reta, eu continuo fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira. Uma correntinha, venho aqui, e faço novamente. Isso daqui vai ser igual pro lado de cá também. A hora que eu estiver voltando, que eu estiver chegando aqui, eu volto com vocês, tá bom? Porque aqui, é só repetição desse lado. Então, eu acho que pro vídeo não ficar muito comprido, é besteira a gente fazer de novo aqui. Então, eu volto quando eu estiver nesse último pontinho aqui. Bom, gente, ó. Vou fechar aqui a quarta volta, né, duas correntinhas. Aqui, nós temos as quatro correntinhas que nós começamos, né? Então, aqui eu vou fazer, ó, o meu aumento, eu faço um ponto alto no primeiro ponto. E aqui, ó, junto com as correntinhas, que já vai ser... Que já vai valer um ponto aqui, ó, eu fiz o meu aumento. Então, eu conto uma, duas. Na terceira correntinha, eu introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. A quinta volta vai ser igual, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas pra começar. E um ponto alto aqui, ó, pra cada ponto alto da base. Aqui, na parte reta, separados por uma correntinha. Eu não vou fazer aqui a... Porque aqui é tudo igual. A hora que eu chegar no aumento aqui, eu venho com vocês. Ó, gente, tô chegando aqui no aumento. Eu fiz uma correntinha e vou entrar aqui nos aumentos. Vai ser igual essa carreira, um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. E no último, eu coloco dois. Mas eu vou fazer com vocês, ó. Um, dois, três, quatro pontos, ó. Então, nós ficamos com dois, com três, e essa aqui com quatro. Nós vamos fazer duas correntinhas. No próximo, a mesma coisa, ó. Um ponto alto no primeiro ponto. Um ponto alto no segundo. E dois pontos altos no terceiro. Duas correntinhas. Venho aqui e faço igual. Um, dois, e os dois últimos eu coloco em cima do último ponto baixo. A gente sempre vai ficar assim, ó. Porque nós estamos numa, duas, três, quatro, cinco. Em cada carreira. Na quinta carreira, nós vamos ficar com quatro pontos de aumento. Na sexta carreira, nós vamos ficar com cinco. Na sétima carreira, com seis. Porque nós fizemos essa aqui de ponto alto. Então, nós estamos numa, duas, três, quatro, cinco. Nós estamos na quinta carreira, quatro pontos de aumento. E assim, gente, a gente vai fazer igualzinho o lado de lá. Não tem diferença. É sempre um ponto a mais no último ponto. E aqui, ó. Na parte reta, tudo igual. Dois pontos altos separados por uma correntinha. A hora que eu estiver chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Bom, gente, cheguei aqui no aumento, né? Fiz um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no segundo. Um ponto alto no terceiro. Tudo igual, como eu fiz o lado de lá. Tá? Só voltei aqui pra que não haja nenhuma dúvida. E todos separados aqui, na volta dos aumentos, com duas correntinhas. Isso vocês não podem esquecer. Tá bom? Ó, voltando aqui, que eu vou encerrar essa carreira, né? Dois pontos. Vou fazer um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no segundo. E como aqui eu já tenho as correntinhas que equivalem a um ponto alto, eu vou fazer dentro da correntinha aqui, ó, junto. Mais um ponto alto. Aqui eu vou contar uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. E aqui eu fiquei com um aumento de quatro pontos. A quinta carreira é exatamente igual. Uma, duas, três, quatro, cinco. A sexta carreira, gente, desculpa, ó. Começa com quatro pontos altos, com quatro correntinhas. Três correntinhas equivalem ao meu ponto alto e uma de separação. E um ponto alto pra cada ponto alto na carreira de base. Na reta, nós vamos fazer assim, tá? Aqui, nós vamos fazer um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. No último, nós vamos colocar dois aumentos, né? Dois pontos, quer dizer, duas correntinhas. Na próxima, um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. E no último, também, dois pontos altos. E assim, nós vamos fazer por toda a parte curva. Não tem nenhuma diferença. Não acho, assim, que precise fazer. Mas eu venho aqui no... Na curvinha, na primeira curvinha ali, pra mostrar pra vocês. Porque tem algumas pessoas que são novatas, então, fica com alguma dúvida. Mas eu volto lá com vocês, tá bom? Gente, tô chegando aqui no aumento da... Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta corrente. Ó, da sexta carreira, né? Faço um ponto alto no primeiro ponto alto do aumento da carreira de baixo. Um no segundo. Um no terceiro. Um no quarto. E no mesmo ponto, faço mais um aumento. Duas correntinhas de espaçamento. Venho pro próximo aumento e vou fazer a mesma coisa. E aqui no último, ó, eu coloco dois pontos altos no mesmo local. Duas correntinhas. E a parte curva vai ser assim. Sempre colocando um ponto a mais no último ponto, tá bom? Eu vou fazer minha carreira aqui. E a hora que eu estiver chegando desse lado de cá, ó. Aí, eu volto com vocês. Tô terminando aqui a minha carreira, ó. Fiz o primeiro ponto do último bloquinho dos aumentos, né? Fiz o segundo. O terceiro. E aqui, ó, nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco pontos. Então, eu fiz três. As minhas correntinhas eu conto com um ponto alto, já que é considerado como aumento. Então, eu venho na correntinha aqui dela, ó. Faço um ponto alto. E conto. Uma, duas. Na terceira correntinha, eu fecho com baixíssimo. Começo a próxima. Sempre começo, gente, assim, com quatro pontos altos. Laçadinha na agulha. Quatro pontos altos, não. Bom, gente, voltando aqui no canal, ó. Eu fiz o meu tapete com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Seria que eu falei pra vocês. Eu fiz com mais três carreiras. Então, eu fiz com quinze carreiras antes de começar a fazer aqui o detalhe, né, o bico do tapete. Bom, aqui, gente, na décima quinta, é normal aqui. A gente termina igual a todas. Venho aqui, ó. Aqui tá a minha correntinha do último ponto. Faço um ponto alto aqui. Conto uma, duas. Na terceira correntinha, introduzo a minha agulha, fecho e faço um baixíssimo. Agora, pra gente começar a construir o bico, nós vamos fazer assim, ó. Vamos levantar três correntinhas. E agora, a gente vai fazer um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, tá? Então, o meu primeiro ponto alto aqui, ó, são as três correntinhas. Eu venho no intervalinho de uma correntinha e faço um ponto alto. Venho em cima aqui dos dois pontinhos, faço mais um ponto alto em cima de cada ponto. Venho aqui, ó, espacinho de uma correntinha, ponho um ponto alto. Em cima aqui, ó, dos dois pontinhos, eu faço dois pontos altos. No intervalo da correntinha, eu ponho um ponto alto. E eu vou fazer assim a parte reta. Aí, eu volto com vocês. Bom, gente, ó, tô chegando na parte ovalada. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu coloquei um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. E um aqui no espacinho de uma correntinha. Vim aqui, ó, preenchi todos os pontos altos que é da parte oval do tapete. E vou continuar fazendo, ó, um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de baixo. Aqui, ó, na parte oval, nós temos duas correntinhas. Nós vamos colocar dois pontos altos. E vamos continuar. Um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de baixo. E assim, a gente vai fazer pela volta toda. É ponto sobre ponto. Sem perder nenhum. Já tô chegando aqui no finalzinho, ó. No finalzinho, não, tô... Vou mostrar mais um espacinho aqui. Ó, aqui. Aqui tem os dois, eu fiz em um e fiz no outro também. E aqui o espacinho de duas correntinhas, dois pontinhos altos. Tá? Eu vou fazer assim pela carreira toda. Aí, depois eu volto com vocês pra ensinar a próxima. Bom, gente, tô terminando aqui, ó. A minha carreirinha de pontos altos. Vem aqui, ó, no último. Conto um, dois. Na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima, introduzo minha agulha. Puxo e faço um baixíssimo, ó. Fiz toda a volta. Agora, nós vamos começar subindo três correntinhas. E aqui, ó, nós vamos fazer sete pontos altos. Um ao lado do outro, ó. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Ó. Dois, quatro, seis, sete. Fazemos duas correntinhas. Pulo. Um, dois. No terceiro espacinho, eu venho e faço mais outro grupinho com sete pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Ó. Aí, eu faço duas correntinhas novamente, laçadinha na agulha, pulo um, dois pontinhos da carreira de base, venho no terceiro, vou construir mais sete pontos altos. E assim, pessoal, vou fazer até chegar na parte ovalada. Aí, eu volto com vocês, porque lá tem uma pequena modificação. Bom, pessoal, ó. Eu fiz uma, duas, três, quatro vezes sete pontos altos separados por duas correntinhas e pulando dois pontos da base aqui, ó. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Um, na parte de ovalada. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Construí os sete pontos altos igual aos demais. Faço duas correntinhas, só que aqui, ao invés de pular dois pontinhos, eu vou pular um só. Daí, eu faço mais sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Duas correntinhas, laçadinha na agulha. Ao invés de pular dois, eu pulo um só, venho no próximo e vou fazer de novo os sete pontos altos. Olha, pessoal, como que vai ficando. Eu vou fazer o meu aqui, e aí, depois eu volto pra falar pra vocês quantos bloquinhos de sete pontos altos separados só por um pontinho aqui, eu fiz, tá bom? Eu volto já, já. Bom, gente, olha, então, aqui, eu fiz um, dois, três, quatro grupinhos de sete pontos altos separados por duas correntinhas e pulando dois pontinhos de base, certo? Aí, aqui, ó, eu fiz quatro, um, dois, três, quatro. Aí, aqui, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez grupinhos de sete pontos altos separados por duas correntinhas, mas pulando só um pontinho da base aqui pra fazer a parte oval do tapete. Agora, aqui, eu volto tudo normal, tá? Duas correntinhas, pulo dois pontinhos da base, e agora, eu vou fazer normal aqui. Aí, do outro lado do tapete, vocês façam igual, tá? Eu vou confeccionar o meu aqui, aí, depois, eu volto com vocês na próxima carreira, tá bom? Bom, gente, olha, só voltando aqui, ó, aqui, eu pulei um, e aqui, eu já comecei a pular dois, então, eu fiz um, dois, três, quatro bloquinhos também. Bem, eu fiz quatro bloquinhos, pulando, de sete pontos altos, pulando os dois pontinhos da base, agora, eu começo de novo, ó, duas correntinhas, pulo um só, e vou fazendo de novo, sete pontos altos separados por duas correntinhas, mas pulando só um ponto da base, tá bom? Só voltei pra falar isso, pra que não fique nenhuma dúvida. Seis E sete Aí, eu faço duas correntinhas, pulo um pontinho só da base, vou construir de novo, tá bom? Daqui a pouquinho, eu volto com vocês. Bom, gente, tô chegando aqui no finalzinho. Esse último aqui, ó, vai dar com dois, quatro, cinco pontos altos só, tá? Aí, eu conto um, dois, três, venho aqui, ó, não tem problema, porque a outra volta, ele vai ficar com três, então, não tem problema, olha. Agora, a gente vai fazer assim, ó, a gente vai introduzir a agulha aqui, ó, Nós vamos ignorar o primeiro pontinho aqui, vamos fazer três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro ponto, deixa eu voltar de novo, gente. Terminei aqui as duas correntinhas, né? Eu introduzo a agulha na terceira correntinha e faço um baixíssimo, tá? Eu vou ignorar esse primeiro ponto, eu venho no segundo, vou fazer um baixíssimo, e aqui eu subo três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho nesse aqui, faço um ponto alto, venho nesse aqui, faço um ponto alto, e nesse daqui, um ponto alto. Eu acho que eu pulei aqui, ó, um pontinho, gente, precisa prestar atenção aqui, que aqui tem que ficar com cinco, tá? Deixa eu pulei esse, um, dois, três, quatro. Não foi aqui que eu pulei, pera, só um pouquinho. É, gente, eu pulei um pontinho. É nessa, ó, nós fechamos aqui em cima das três correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho aqui, ó, meio dificinho aqui. A gente introduz a agulha, faz um baixíssimo, sobe três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Agora, assim, quatro e cinco. Porque aqui, a gente vai ignorar o primeiro ponto da carreira de base, né, que é a de baixo, que é esse aqui, as três correntinhas, ó. E o último aqui, ó. Então, nós vamos ter que ter aqui cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, aqui, pra fazer essa volta, nós vamos fazer uma correntinha, laçadinha na agulha, e aqui dentro, eu vou colocar um ponto alto, duas correntinhas, e no mesmo local, mais um ponto alto. Eu vou fazer um vezinho, tá? Uma correntinha, laçadinha na agulha, eu pulo esse primeiro pontinho, venho no outro. E aqui, eu faço cinco pontos altos, um pra cada ponto de base, da carreira de base. Ignorando o primeiro e o último. Faço uma correntinha, laçadinha na agulha, venho no espacinho, vou colocar um ponto alto, duas correntinhas, e mais um pontinho alto aqui dentro. Uma correntinha, pulo esse primeiro pontinho, venho no segundo. E aqui, eu construo cinco pontos altos. Um pra cada ponto da carreira de baixo. Deixando de fazer o primeiro ponto e o último, tá? E assim, gente, faz uma correntinha, e aqui dentro do espacinho, um pontinho alto, duas correntinhas de separação, e mais um pontinho alto. Faço uma correntinha aqui de espaçamento, pulo o primeiro, e aqui eu coloco cinco pontos altos. Uma correntinha dentro do espaço, faço outro vezinho, com um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto no mesmo lugar. E nós vamos fazer assim pela volta toda, igualzinho, tá? Só não esquece aqui, ó, que o primeiro pontinho aqui são as três correntinhas, aí a gente entra nesse aqui, ó, tá? Eu vou fazer aqui, aí depois eu volto com vocês. Bom, gente, tô terminando aqui a carreira, ó. Tô fazendo meu último vezinho. Faço uma correntinha de espaçamento. E aqui, ó, nós acabamos só com cinco pontinhos, certo? Então, aqui, nós não vamos ignorar nem o primeiro e nem o último. Nós vamos preencher os cinco pontos da carreira de base. Daí, na próxima, já fica normal. Cinco. Opa! Aqui tem mais um vezinho. Falei que era o último, mas não é. Duas correntinhas. Faço uma correntinha e venho aqui, ó. Um, dois, três. Introduzo minha agulha aqui, ó. E fecho com baixíssimo. A próxima carreira é igual, ó. A gente vai vir aqui, no pontinho, logo após as correntinhas. Vou introduzir a agulha, vou puxar, vou fazer um baixíssimo. E aqui, eu subo três correntinhas. E nessa carreira, nós vamos ignorar o primeiro ponto, que são dos cinco, e o último. Então, nós vamos ficar com três pontos altos, ó. Uma correntinha de espaçamento. E dentro do vezinho aqui, nós vamos colocar os nossos quatro pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha de espaçamento. Venho aqui. Agora, nesse aqui, eu pulo o primeiro, venho no segundo. Faço um ponto alto. Peraí, que enroscou aqui. Venho no segundo, faço um ponto alto. Segundo não, terceiro, né? Pulei um. Um, dois. E no próximo, faço mais um ponto alto. Fico com três pontos altos. Uma correntinha. Venho no vezinho, e aqui, eu vou colocar quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha, pulo o primeiro, venho no próximo. E aqui, eu confecciono os meus três pontos altos. Deixando de fazer o primeiro ponto alto da carreira de baixo, e o último. Uma correntinha de espaçamento. Venho novamente aqui no vezinho, e faço quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha, laçadinha na agulha, pulo o primeiro, venho no segundo, faço um ponto alto, venho no terceiro, faço um ponto alto, e venho no quarto ponto alto da carreira de baixo, e faço um ponto alto. Uma correntinha, e assim, eu vou proceder pela carreira toda. Na hora que eu estiver acabando essa carreira aqui, aí, eu volto com vocês, pra gente fazer a última carreira do tapete. Bom, gente, tô terminando aqui, ó. Aqui foi aonde a gente fez os cinco pontos altos, e os cinco aqui em cima, e agora, deu certo, acabamos com três, tá? Agora, aqui, nós vamos fazer a última... Último bloquinho com quatro pontos altos, né? Um lequinho, na realidade, né? Uma correntinha, ó. Venho aqui na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima, introduzo minha agulha, puxo, e termino com um baixíssimo, tá? Agora, aqui, gente, essa é a última carreira. A gente vem aqui, ó, nós temos os três pontos altos, eu venho aqui no do meio, vou introduzir minha agulha, vou puxar e fazer um baixíssimo, tá? Ó. Vou fazer uma correntinha, no mesmo local, eu vou introduzir minha agulha, e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no primeiro pontinho alto dos quatro que nós fizemos juntos, faço um ponto alto. Três correntinhas, venho aqui, ó, nas duas últimas laçadinhas aqui, ó, puxo duas, puxo duas, fiz um picô. Venho no próximo, faço um ponto alto, três correntinhas, venho nas duas laçadinhas aqui, ó, puxo e puxo. Faço um picô, laçadinha na agulha, venho no terceiro ponto, faço um ponto alto, três correntinhas, venho aqui nas duas laçadinhas, puxo, puxo. Laçadinha na agulha, venho aqui no quarto pontinho, faço um ponto alto. Aqui, gente, quem quiser fazer só com três picôzinho, pode. Eu, como fiz o meu porta-papel higiênico com quatro, eu vou fazer igual, porque eu acho que fica também mais bonito. Então, aqui eu levanto mais três correntinhas, venho aqui nas duas laçadinhas, puxo as duas, puxo as duas, laçadinha na agulha, venho no mesmo pontinho aqui no último, e faço um ponto alto, ó. Faço uma correntinha, venho aqui no pontinho do meio dos três pontinhos, eu venho no segundo pontinho, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Uma correntinha, e aqui eu vou fazer de novo, ó, um ponto alto, três correntinhas, venho aqui, ó, nas duas laçadinhas de baixo, puxo duas, puxo duas, fiz um picôzinho. Laçadinha na agulha, venho no segundo pontinho dos quatro, faço um ponto alto, três correntinhas, venho nas duas laçadinhas aqui, ó, puxo duas, puxo duas. Laçadinha na agulha, venho no terceiro pontinho, faço um ponto alto, três correntinhas, venho nas laçadinhas das duas aqui, ó, puxo, puxo. Laçadinha na agulha, venho no quarto ponto, faço um ponto alto, três correntinhas. Puxo duas, puxo duas, puxo duas, laçadinha na agulha, venho no mesmo pontinho aqui do último, né, e faço mais um pontinho alto. E assim, gente, ó, eu vou fazer pela volta toda, faço uma correntinha de espaçamento, venho aqui nos três pontinhos da carreira de baixo, venho no segundo, que é o do meio, e faço um pontinho baixo. Uma correntinha e vou fazer tudo igual. A volta toda vai ser assim, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, e a hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês, tá? Gente, eu só queria pedir um favorzinho pra vocês. Quem gostou, quem tá gostando do meu canal, deixa um joinha aí nos meus vídeos, se inscrevam aí no canal. Ativem o sininho, porque quando eu postar um vídeo novo, o YouTube avisa vocês. E também, gente, me ajudem, compartilhem aí com as amigas, com os amigos que gostam de crochê. Compartilhem aí o meu canal. Dá uma forcinha aí pra mim, eu não tenho patrocínio de ninguém. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, eu venho aqui pedir que vocês me ajudem, compartilhando nos grupos de vocês, com os amigos, amigas, tá? Assim, vocês estão me dando uma grande força. E o que eu posso falar em agradecimento é que Deus abençoe a vida de todos, né? Então, eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês, tá? Gente, eu queria falar também, como eu já falei, eu não tenho patrocínio de ninguém. Eu só falo do produto que eu uso porque eu gosto, tá? Eu usei esse barbante aqui, ó, predileto. Eu gostei muito. Esse salmão também, ele é dessa mesma marca. Então, eu não tenho patrocínio nenhum, gente. Mas, quando eu gosto do produto, eu falo. Mas, vocês podem fazer com o que vocês tiverem aí, o que tiverem alcance de vocês. Às vezes, pode ser que na sua cidade você não ache. Você trabalhe com o que você quiser. Com o que tem aí, que esteja disponível pra vocês, tá bom? Então, eu vou terminar o meu tapete aqui. Aí, lá no finalzinho, eu volto com vocês, tá? Bom, gente, voltando aqui. Vou terminar aqui o meu último bico, né? Aqui do... Do tapete. A gente vai pondo um ponto alto pra cada ponto alto. Volto dessa carreira de baixo com um picô. Nesse último aqui, ó. Faço o picôzinho. Volto aqui, ó, no mesmo pontinho, gente. Só que eu volto, sabe? Em cima do ponto mesmo, ó. E aí, eu faço uma correntinha pra terminar. Venho aqui, ó. Lembra que nós começamos aqui com um pontinho baixo? Introduzo a agulha aqui, ó. Puxo, puxo e termino com baixíssimo. Aqui, eu corto a agulha aqui, ó. Puxo bem pra ficar bem firme. E aí, eu venho aqui por trás, ó. Eu introduzo a agulha aqui, ó. Puxo ele aqui pra trás. E aqui, eu vou puxando, ó. Vou fazendo uns nozinhos pra ficar mais firme, ó. E puxo bem. Ó. Venho caminhando aqui com a linha, ó. Ó. Puxo bastante. Eu vou puxando, vou puxando. Aí, aqui, ó. Do mais um nozinho. Ó. Puxo bem. E aqui, ó. Vou terminando de puxar a linha. Aqui, eu já acho que tá um tamanho bom. Venho aqui, ó. Corto o excesso. Fica escondidinho o meu ponto. Tá pronto o nosso tapetinho. Gente, essa foi a sugestão dessa videoaula, tá? Olha como que ficou o bico. Ele ficou duas carreiras menor que o salmão. Ficou um pouquinho menor, só. Não ficou muito, não. Mas, eu gostei do tamanho dele. Olha aqui. Nossa, eu fiz. Quer ver? Vamos contar juntos aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. No total, ele ficou com vinte carreiras, tá? Se vocês quiserem fazer menor, pode fazer. E, se vocês quiserem fazer maior também, pode fazer. Esse lado que eu aviso, ó. O direito é esse aqui. Tá? Então, fica aí essa sugestão. Gente, eu gostaria de pedir pra vocês, que vocês deixassem aí nos comentários, o que vocês gostariam que eu fizesse pra próxima aula. Roupa, saída, biquíni, mais tapete, passadeira. Dá uma sugestão aí pra mim, porque eu tô meio sem saber o que fazer. Então, eu gostaria de saber o que vocês têm vontade de aprender, né? Então, deixa aí nos comentários pra mim. Não esqueça, gente, deixa um joinha aí pra me ajudar no canal. Já pedi no meio do vídeo aí, mas eu vou reforçar aqui. Se inscrevam no canal, me ajudem aí, porque eu não tenho patrocínio de ninguém, gente. Eu indico, às vezes, algum produto que eu gosto deles, né? Então, eu gosto de passar o que eu tô usando e se eu gostei ou não. Gostei muito desse barbante. Os dois que eu fiz o de baixo também é da mesma marca, mesma numeração, seis fios, né? Ele é molinho de trabalhar, não pesa muito. Gostei muito de trabalhar com ele. Então, eu indico, mas vocês podem usar o que vocês quiserem, tá? O que vocês têm em casa. Se tiver restos de barbante, faz colorido, que fica muito bonito também. E ativem o sininho aí, né, gente? Pra quando eu postar nova videoaula, o YouTube aviso a vocês. E eu tenho também um grupo lá no Facebook, é o Crochetando e Papiando. Vão lá também, manda convite, que eu aceito vocês, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. E que Deus abençoe todos. E abençoe todas as famílias também, tá bom? E o nosso Brasil também, né? Que Deus abençoe o nosso país. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Até a próxima videoaula.